Música É o premiano Shop Tour e vai arrebentar de vender Que legal essa loja Esporte Fabiano Fazendo uma promoção de deixar qualquer um de queixo caído Gente, e os preços que você vai encontrar aqui? Olha, é brincadeira Até faça uma sugestão Dê uma passeada, rode tudo quanto é loja de tênis, de artigos esportivos Anote os preços, você vai chegar aqui na Esporte Fabiano E não vai acreditar, realmente é imbatível Eles estão caprichando, viu? Vou começar a mostrar dos pequenininhos Você que tem um pequenininho em casa, olha os tênis Tênis pop, tênis da linha Disney, qualquer um Parece brincadeira, mas eles vão vender a 5 reais Imagina uma cozinha gostosa dessa a 5 reais Esse preço é imbatível, tá? Aqui a gente tem pop, tem tobogã, tem M2000, a linha infantil Infanto juvenil, 11 reais você paga em qualquer um desses tênis É um preço super especial Tem mais Pra você que curte futebol, olha A gente tem aqui chuteira, tá? Tem pra futebol de campo e sociedade Qualquer uma, 21 reais Você que está apaixonado Há muito tempo querendo e sonhando com uma chuteira Na Esporte Fabiano você compra e compra barato Pra cá, esses tênis aqui, Marquinhos, não pode detalhar muito marca nenhuma Eu não posso falar, mas são as melhores marcas que você conhece Você sabe que realmente são nota 10 Qualquer um tênis desses, 39 reais Vai comprar um, Willow? Vai, porque é 39 reais um tênis bom desse que a gente encontra por aí A Centro e Tralala tem que comprar aqui correndo na Esporte Fabiano Eu vou terminar mostrando pra vocês Tênis pra futebol do salão Esse é o Allotex Tá custando 19 reais Venha voando de helicóptero Traga tudo que você puder imaginar pra levar tênis de montão Pra você é até sábado dia 25 De segunda é sábado de nove até às oito da noite No domingo eles abrem a uma da tarde E fecham às oito da noite Porque tem feira de manhã, tá? E tem estacionamento próprio Então é tranquilidade, comodidade com preço baixo Agora é só aqui na Esporte Fabiano do Tatuapé Rua Tuiuti, 2501 E o telefone é 294-4811 Restante da loja em três vezes Daqui a pouquinho eu volto com mais Fica aí